Salve, 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 rapaziada! É o seguinte, tem essa informação desde a semana passada, a gente vai tentando apurar, a gente vai tentando escavar, damos a informação em primeira mão, dia D por Bento, ou dia B por Bento, porque o Benfica fez a promessa que a proposta chegaria nesta terça-feira. O Benfica está muito interessado no goleiro do Atlético e existe uma expectativa que o Benfica chegue para levar o Bento, só que o Benfica não conta com uma coisa, o Benfica não conta com o modo de negociar do Clube Atlético Paranense. Eu acho que é essa questão que é fundamental, vou passar para vocês o que eu entendo como um todo. O Benfica, ele sabe quanto o Atlético quer, no mínimo, o Atlético definiu um piso pelo Bento, e esse piso é de 10 milhões de euros, um dinheiro muito bom, levando em consideração que 10 milhões de euros hoje deve ser 5 e pouquinho, 50 e pouquinho, a maior negociação envolvendo um goleiro do futebol brasileiro foi 21 milhões do Alisson para Roma, Alisson no momento, goleiro do Internacional. Então assim, é uma negociação que, promete dobrar e botar mais um pouquinho de dinheiro na negociação mais cara envolvendo um goleiro brasileiro, saindo do Brasil, óbvio. Nesse cenário, eu acho que a negociação é boa, mas o Benfica, ele não está levando em consideração que o tempo passou e que o Bento, ele é um goleiro que ele passou por mais coisa que o Alisson. O Alisson foi importante naquele momento do Internacional, foi, agarrava uma barbaridade. Tem várias defesas do Alisson que até hoje repercutem muito, porque o Alisson era um goleiro absurdo. Mas a regularidade do Bento, o nível que o Bento alcançou, não sei se é muito maior que o Alisson, mas cara, um goleiro finalista de Libertadores, um goleiro com números extremamente expressivos. Então assim, o Atlético, ele tem muitos argumentos para tentar valorizar o máximo o Bento e deixar essa questão do, ah, mas custou quase o dobo do Alisson de lado, porque eu não acho que o Atlético, ele tem que se basear nisso. Ah, beleza, ser o goleiro mais caro da história do futebol brasileiro, eu acho maneiro. Mas o goleiro mais caro da história do futebol brasileiro é barato. Quem se beneficia com esse argumento é o Benfica. Então assim, o Atlético, ele tem que olhar para os goleiros que os times da Premier League estão contratando, 14 milhões de euros, 20 milhões de euros. Ah, Thiago, mas por sair um goleiro do futebol brasileiro, ele naturalmente sai mais desvalorizado que o futebol europeu. Mas se a gente vender barato, cara, vai ficar muito fácil para o Benfica, porque o Benfica, ele está disposto a pagar os 10, mas a informação que eu tenho é que se duvidar o Benfica vai tentar jogar para baixo. O Benfica vai tentar jogar ali num 7,5 ou 8. Então assim, o que eu espero nessa negociação do Bento é mais ou menos o que está acontecendo na negociação do Vitor Roque. E eu acho que esse pulso firme do Atlético na negociação do Vitor Roque surpreende o Barcelona e a negociação do Bento, ela precisa caminhar parecida. Porque o Barcelona sabe que a segunda proposta pelo Vitor Roque é de 25 milhões. Só que essa proposta de 25 milhões, ela não vem sendo levada em consideração nem pelo Atlético, nem pelo Barcelona, porque senão o Barcelona estaria jogando na casa dos 30, 32 para levar o Vitor Roque. Com o seguinte argumento, pô, sua outra proposta é de 25. O que o Atlético está fazendo? Recebeu uma proposta de 25, sim. Mas o preço desse garoto é 50. Ah, mas a gente quer pagar 45. Pode ser que aconteça. Mas o preço que a gente quer em relação ao Vitor Roque é 50, tanto que está nosso diretor de futebol, nosso CEO, na real, nem diretor de futebol, nosso CEO, está lá na Espanha batendo pé. Ah, mas já está certo e tudo mais. Está certo entre Vitor Roque e Barcelona. Isso aí não é problema do Atlético. Se o Vitor Roque vai ganhar um real ou vai ganhar 25 milhões por ano. Mas o que importa ao Atlético é quanto vai chegar até ele, tanto na negociação do Vitor Roque, quanto na negociação do Bento. Ah, mas a gente não vai chegar no valor que o Atlético deseja, que é esse piso de 10 milhões, levando em consideração que o Atlético ainda deve ficar com uma porcentagem futura de uma possível negociação do Bento em relação ao Benfica e envolvendo outro clube. Então, assim, eu acho que o Atlético tem que ser firme. Eu acho que o Atlético tem que ser firme. O Benfica é um belo clube vendedor, ele sabe o potencial que o Bento tem. Não acho que o Benfica vem chegar aqui para fazer uma aposta em relação ao Bento. O Benfica vem porque sabe o goleiro que o Bento é. Aí vai ficar contando moeda, aí vai tentar jogar o mais baixo possível. Então, assim, eu espero esse pulso forte do Atlético, que vem sendo uma marca das negociações que o Atlético se envolve. Beleza, pode levar dois dos nossos melhores jogadores. Mas a gente também vai fazer uma grana homérica aqui. Uma grana homérica com o Vitor Roque e uma grana homérica com o Bento. Não vai ter contagem de moeda. Porque os clubes europeus, a maioria das vezes, quando eles vêm no Brasil, eles negociam com clubes validos. Vêm no Fluminense que negocia suas joias com a maior facilidade do mundo. Vêm no Vasco, sabe? Vêm em clubes que não têm esse poder de barganha. O que o Atlético mais tem pela estabilidade que o clube tem é esse poder de barganha. Então, assim, pode chegar a proposta bonitinha na mesa do Aguinaldo, na mesa do Lara, na mesa do Petralha. Olha, minha gente, eu quero levar o goleiro Bento. Eu acho que o goleiro Bento é um goleiro pro futuro do Benfica. E acho que, pô, encaixaria super bem, mano. Eu não sou desses caras que ficar, não. O Benfica não tem que levar de jeito nenhum. Eu acho que pode ser um baita negócio, inclusive, pro Atlético. Mas tem que ser justo pro Atlético. Tem que ser com valores justos. Tem que ser condizente ao mercado. Não adianta também a gente ouvir o preço do Benfica e ignorar o que os outros países estão pagando pelos principais goleiros. Tem goleiro de 30 anos custando 11 milhões de euros. Tem goleiro de, porra, 23 anos custando, sei lá, porra, 30 e poucos milhões, sabe? Eu não acho que o Atlético vai ver a grana do Bento bater num dinheiro de um quepa, num goleiro valorizado nesse aspecto. Mas eu acho que, assim, o mínimo de 10 é inegociável. E essa que é a minha grande preocupação, porque eu sei a intenção do Benfica de querer abaixar essa proposta. Falando agora esportivamente, a gente sabe que o Bento é o melhor goleiro do Brasil. Existe a questão do Santos, que é uma possibilidade, sim. Eu confirmo minha informação. Eu bato na mesa da minha informação. É uma possibilidade, sim, do Santos voltar ao Atlético. Tiago, Santos ou Micael? Quem é o melhor substituto pro Bento? Eu penso muito, cara, porque a gente tá entrando num momento da temporada complicado. Será que o Micael segura a barra de jogar, sei lá, contra um libertar fora de casa numas oitavas de final de Libertadores? Porque o Bento, ele teve uma característica muito peculiar e muito interessante dele, que ele chegou e ele impactou de maneira muito expressiva muito rápido, sabe? Ele se adaptou muito rápido. Eu não sei se o Micael vai ser esse personagem que vai chegar e vai se adaptar muito rápido. Então eu começo a pensar que um goleiro mais experiente, um goleiro com a bagagem do Santos e com o reconhecimento que o Santos tem no Atlético, pode ser legal. Ah, Tiago, mas o Atlético vai pagar o quê pelo Santos? Eu não sei. Eu sei que existe o interesse, eu sei que existe a conversa, eu sei que o Santos, ele sabe as condições pra ele voltar ao Atlético. É o que eu tenho de informação. Eu acho que pode ser legal. Até pensando no desenvolvimento do Micael, a gente sabe como o Santos foi importante no desenvolvimento do Bento. A gente vai ficar de olho nas informações, dia importante nessa questão. A gente tá focando muito no Vitor Roque, né? Só que esqueceu que nossa outra joia também tá sendo muito cobiçada. Espero que dê tudo certo. Valeu! Tamo junto a nós!